Michelle, vamos começar fazendo uma espécie de tirar dúvidas aí de obesidade e as suas complicações, pode ser? Pode, vamos lá. Bem, a primeira, comer de 3 em 3 horas realmente funciona? Então, vamos lá. Não. Não? Bem, vamos separar um pouquinho o público para ficar um bate e volta, né? As crianças, sim, as crianças elas gastam muita energia, tem um metabolismo acelerado. Os adultos, acaba que comer de 3 em 3 horas já cai um pouquinho por terra, porque você acaba tendo mais contato com o alimento e as calorias. Quando a gente está falando de perda de peso, a gente precisa de restrição calórica. Então, o de 3 em 3 horas é só quando necessário, né? O grande foco é as 3 principais refeições do dia e está tudo bem. E tem uma hora certa para comer cada alimento? Então, pensando que não são de 3 em 3 horas, alguma coisa que é proibida à noite, carboidrato não à noite, melhor de dia, isso funciona também? Então, eu sou mais partidária e os trabalhos mostram isso, né? Não é só questão de princípios. Que a gente deve comer de tudo. A gente precisa de carboidrato, de proteína, de fibras na alimentação. Mas a gente sabe que o comer noturno, ele acaba te trazendo maior ganho de peso. Então, a alimentação da noite, que é a que a gente gosta de fazer com mais calorias, precisa ser mais leve e o almoço precisa ser a principal refeição do dia. Almoço e talvez o café da manhã, né? Qual a diferença entre efeito sanfona e reganho de peso? Então, o efeito sanfona é o que todos tanto temem, né? É o você perder e voltar. Perder e voltar. É aquele peso que não sai de você, não é? Agora, quando eu trato a obesidade e eu chego num peso mínimo, você não fica, você não sustenta o peso mínimo que você chegou. Existe um reganho de peso, como se fosse uma acomodação do corpo, alguns quilinhos ali que você sabe que vão acontecer e também faz parte do tratamento. Essa é a grande diferença, né? Não se trata e se faz efeito sanfona, não é algo esperado. O efeito sanfona voltar para o peso anterior é algo de um tratamento que foi infrutífero. Mais perigoso. Mais perigoso, exatamente. O que funciona mais, a dieta ou a prática de exercícios para a perda de peso? A dieta. A dieta, na verdade, a alimentação é 80% da nossa perda de peso, do nosso sucesso. O exercício, ele faz parte, mas ele entra muito mais na fase de manutenção do peso para evitar que aconteça o efeito sanfona e que o reganho de peso seja pequeno, dentro do esperado, do que a atividade física no momento mais agudo, ou seja, aquele que eu estou realmente caindo na balança. Eu chamo de poupança. Surgiu uma dúvida aqui da nossa equipe. Jejum intermitente funciona? Funciona, né? Mas o jejum intermitente é uma forma que você, como indivíduo, se adapta à restrição de calorias. É apenas isso, na verdade. Pode ser mais complexo, ok? Mas é na prática isso. Se eu me adapto a restringir calorias tirando uma das refeições, eu preciso estar bem para a próxima. Não adianta comer muito para acumular, para pular uma refeição. Então, o jejum intermitente funciona para algumas pessoas e funciona muito bem, né? Mas você pode emagrecer comendo as três refeições, né? Depende da adaptação de cada um. Para a gente finalizar, tem alguma regra para se pesar ou qualquer hora do dia, em qualquer momento, está funcionando, está valendo? Não, tem uma regra, uma regra que eu gosto de ensinar. Primeiro, pese-se sempre de jejum, bexiga vazia e sem vestuário. Por quê? Você passa várias horas dormindo, não teve uma grande variação de alimentação, de ficar em pé ou do que comeu. Então, o peso do jejum é um peso mais fidedigno para a sua realidade. No fim do dia, já é mais uns dois quilos ali, muitas vezes até três quilos de diferença. Aí é triste. Muita coisa.